Música 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 Oi galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de SkyBoss Eu peço desculpas por não ter postado vídeo ontem Galera, é porque eu tive médico de kart e já cheguei a noite e não tive coragem de gravar um vídeo pra vocês Música Mas, pô, eu coloco aqui como SkyWars Bora! Bom, entrei aqui Eu vou para um kit Improficível Aliás, falti Enter, mano Tô pensando Galera, eu vou fazer uma Cescura nova de Round 6 Pra vocês Porque essa daqui tá meio que pulgada Como vocês podem ver Aí eu farei uma nova Música 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 Mas desculpa mesmo Por não que tico feito ontem Tá? Música Música fora sério a interbil me trollou, a impressão é minha bom vamos aqui em outra, eu vou te consumar de enterman vamos ver se quer algum brasileiro se eu conseguir galera, eu posso conseguir sexplay em 11 ou 12, tá? vou antes de sapecó pra Florianópolis como agora vocês tem um cenário com claco, concomigo, cosque, esmeralda e porco belo galera, eu vou ver se eu faço mais força pra lá, tá? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ok, eu vou cá. Para não copiar, pode ser perfecível. 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 Para não copiar, pode ser perfecível.